Então pessoal, como prometido, antes que eu esqueça aqui, mas como prometido, eu disse que ia estar falando os valores para vocês desse trabalho de hoje, domingo. Eu saí de casa para trabalhar hoje 7 horas, então eu comecei a trabalhar lá mesmo às 9 horas, porque eu tive que voltar e eu tive que ir no shopping trocar de carro pequeno e pegar a caminhonete. Então o trabalho para me remover as folhas lá ficou por 300 dólares, eu cobrei 300 dólares para me fazer a remoção das folhas, colocar na caminhonete e tirar da propriedade do cliente. Só que eu não ganhei 300 dólares, não vou estar explicando para vocês aí quanto que eu ganhei. Na verdade eu tive que pagar 60 dólares, porque eu paguei o rapaz 15 dólares por hora para estar me ajudando, esse rapaz que foi comigo hoje. E nós fizemos 4 horas, então 15 vezes 4 dá 60 dólares, então eu paguei 60 dólares ele para estar me ajudando. E para mim fazer o descarregamento da caminhonete, eu vou pagar mais 40 dólares, porque a gente não descarregou hoje, porque eu não tive tempo, eu tenho que sair ainda com a minha família. Então eu deixei para descarregar na semana, na segunda ou na terça. Então eu tenho que pagar 40, então aí já foi 100, 60 de mão de obra do rapaz que me ajudou, mais 40 para me retirar. Eu tenho que pagar, eu tenho um local onde eu jogo as folhas, eles me cobram 40 dólares por caminhonete. Então foi 100 dólares, né? Sobrou quanto? Sobrou 200, né? 200, vamos calcular minha gasolina, né? Dos dois carros, do meu carro pequeno e da caminhonete. Vamos calcular aí que eu gastei 20 dólares, né? Gastei 20 dólares, então sobrou 180 dólares. Então, basicamente, hoje eu ganhei 180 dólares. A gente trabalhou 4 horas, eu trabalhei 4 horas e o rapaz trabalhou comigo também. Então, eu prometi que ia falar para vocês, porque tem certos trabalhos que eu posso dividir com vocês, tem certos trabalhos que eu não posso. Então, esse de manhã eu disse que eu podia estar falando os valores, né? De quanto ia ficar o trabalho. Então, passando para vocês aí os valores, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né?